Opa, tem cara na esquerda ali, ó. Pega neles? Não vejo. Tá no lago? Aham. Nossa, tem um que tá muito parado, velho, se tu tiver de sniper. Calma aí, calma aí, que eu caí mais longe. Já noquei um. Não, não foi nem o parado, eu mirei no parado e acertei um que tava correndo na frente dele. Ha, 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 ha.